Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? E hoje eu fiz essa proposta de maquiagem aqui, né? Fiz toda uma caracterização aqui pra vocês, pra fazer a introdução desse vídeo. Onde eu fiz esse esfumado, tá bom? Sem marcações. Uma maquiagem bem usável, toda mate, com a pele muito bem feita, né? A pele eu não gravei pra vocês, mas os olhos, eu gravei com todos os detalhes. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser saber como foi que eu fiz essa maquiagem, é só você continuar assistindo esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.